Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal TudoCerto Esse vídeo aqui é um review, um inbox que eles falam aí De um produto É um Samsung Book X30 Core i5 De décima geração, memória de 8GB, HD de 1TB Configuração do notebook O notebook custa mais de R$4.000 Mas é um notebook ruim É um notebook que eu comprei no Magazine Luiza já faz um tempo Ainda não terminei de pagar Pagando as parcelas de mais de R$100 É um notebook fraco Aqui a tela você vê que é fraca Não dá pra vocês perceberem direito, mas é uma tela fraca A parte de baixo Não vai dar pra ver também, mas tem uns Um suportinho de borracha aqui, já soltou Sem falar que encar de mancha O mais cuidado que você tem Ele mancha só de fechar onde fecha E é um notebook travado Ele não abre, dá o que fazer pra abrir Depois que abre vai tudo bem Mas dá o que fazer pra abrir É um produto que eu não recomendo ninguém comprar Não recomendo ninguém comprar É um produto que você passa raiva com ele aí Pra iniciar, muito lento né Não sei se alguém já Já utilizou Já teve a experiência desse produto aqui Mas é um produto que eu não recomendo Se você for comprar, não compre essa marca aí né Não sei se há outros né Outra linha da Samsung, tudo bem Eu tenho um outro antigo aí Que tava caindo uns pedaços E era muito mais rápido aí pra abrir Pela configuração do notebook né Não tô falando nem da linha aí do nome né Book X30 né Mas pela configuração 1TB de HD 8GB aí E também a questão do processador né Não era pra ser um notebook travado Depois que ele abre aí Que você já tá Tá utilizando, não vai bem Mas a inicialização né O início dos programas Até pra abrir o Google Tem vezes que é um sufoco É um desespero Aqui abriu porque já tava já Um bom tempo aí travado Parado pessoal Então não é um produto que eu Eu pelo menos não recomendo Não é um produto de qualidade Não é que não é tão Vamos desmerecer tanto Mas assim Tem lá seus Seus contras aí né Não dá pra falar que Por ser um notebook novo Tem computador aí da Notebook aí da Multilaser No Multilaser tem um notebook aí Que a gente utiliza Muito mais rápido aí Não trava Pelo menos na iniciação Ele não trava né Esse aqui é travado Na inicialização Quando ele vai iniciar Você coloca ele pra iniciar E é travado Beleza pessoal Fica aí a dica aí Quem for comprar um produto desse Acho que não Deve ter ainda no mercado né Não é tão antigo Eu comprei esse ano Mas não vale a pena Não compensa Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena